O primeiro passo para o cara que está se sentindo, entre aspas, derrotado na vida. Meu emprego é uma merda, meus relacionamentos são uma bosta, não pego ninguém, nada acontece. Qual o estalo que o cara tem que ter? Uma coisa que é muito bom deixar claro, Júlio, é o seguinte. Eu penso o seguinte, tá? Cara, você como homem, você não tem um problema financeiro. Você tem um problema de masculinidade que repercute nas suas finanças. É uma outra forma de pensar. Você não tem problema com mulher. Você tem um problema de masculinidade que repercute no seu relacionamento com as mulheres. Por que eu falo isso? É uma forma totalmente diferente de pensar. Se eu pensar que o problema é com as mulheres, eu delego a minha responsa, eu acho que o problema é com elas e eu não assumo o protagonismo, entendeu? Se eu pensar, cara, peraí. Essa pergunta que você falou assim, que é uma pergunta interna que o cara tem que fazer. Fala, cara, qual que é o problema comigo? O cara tem que se perguntar no momento, o que está rolando? Aí o cara olha e fala, poxa, peraí. Eu estou fodido, eu não tenho grana, entendeu? E, gente, assim, não é pecado falar que... Eu falo, o homem tem que ser ambicioso. Você dá um número, entendeu? Tem cara que não sabe, cara, quanto quer ganhar por mês, quanto quer ganhar daqui 10 anos. O homem tem que saber isso. Então, assim, qual que é o meu problema? Estou quebrado? Como que eu conserto? E vou trabalhar para consertar. Qual que é o ponto aí, tá, Yuri? Assim, ó. A nossa jornada masculina não é uma jornada de curto prazo. Então, assim, os homens hoje, e no geral, tá? Eles querem, assim, soluções de curto prazo para problemas que são de longo prazo. Não existe isso. Por exemplo, o cara está, eu, ganhando, não sei, mil reais por mês. Ele quer chegar em 15k? Ele não vai chegar em um mês, entendeu? Pode chegar, tudo bem, tem exceções. Mas, assim, qual que é a chance? Por quê? Porque o cara passar por essa transformação, um cara que está, tipo, seco ou está, sei lá, acima do peso e quer shapear, vai demorar um tempo. Vai demorar um ano. Vai demorar dois anos, entendeu? Então, assim, esse, assim, é um outro ponto, assim, que o pessoal quer soluções de curto prazo para problemas de longo prazo. E não tem isso. Então, primeira coisa, o cara se questiona. Segundo ponto, começa a trabalhar o que ele tem de fraqueza. É muito simples. Entender que ele não vai resolver isso amanhã, entendeu? Então, ele vai resolver isso, tipo, daqui um mês, daqui dois anos, daqui três anos. Mas, ele tem que resolver na vida dele. Então, assim, por isso que eu te falo, uma forma, assim, cara, é você pensar, tipo, de forma racional, de forma realista. Você, tipo, se olhar no espelho e falar, cara, eu tenho muita coisa para mexer na minha vida ainda como homem. E é o que que é legal, porque o cara não vai fazer isso para pegar a mulher. Ele vai fazer isso por ele, pela segurança financeira dele, por quem ele é como homem, por respeito, tipo, talvez, ao filho que ele tem, entendeu? Para dar um exemplo melhor para o filho dele. O filho vai olhar para o pai e falar assim, cara, meu pai é um bosta. Ou ele vai olhar para o pai dele e falar assim, cara, meu pai é foda. Então, assim, ele tem que construir esse valor ao longo do processo, né? O que eu acho interessante é um ponto aqui, é o mindset do, tipo, assim, eu vou cuidar de mim. Eu acho que tem muitos homens, mulheres também, mas eu acho que isso é uma parada, a gente está falando muito do pensamento masculino. É, o homem que gasta energia tentando mudar as regras do jogo, o homem que gasta energia, pô, nas redes sociais, no Twitter, é, porque mulher tudo interesse, é, umas coisas que não é verdade. E eu acho que o cara, ele tem que ser um tanto egoísta, egocêntrico, tipo assim, velho, eu vou cuidar de mim. Eu vou saber dizer não. É isso aí. Pô, tem uns amigos que só quer ir para a balada de quinta a domingo, e aí, e tudo quebrado. Falei, porra, não, eu vou ficar aqui de boa, porque eu vou estudar. Não, e eu já fui esse cara, eu entendo totalmente o que você está falando, exatamente. Essa transformação do mindset do homem, de vou cuidar de mim, do egoísmo, do egocentrismo, você acha que é importante? Principalmente para o jovem? Porque o jovem, às vezes, só quer curtir, só quer o hoje, né? Cara, o jovem tem um problema hoje, que não é nem hoje, tá, Yuri? Acho que todo jovem tem esse problema, assim, do... Natural do jovem, né? Exatamente, tipo assim, ó, eu preciso pertencer a algum grupo, tá? Eu tenho que pertencer a alguma coisa. O ser humano tem essa necessidade de pertencimento a alguma coisa, e o jovem tem muito isso forte, né? Então, tipo assim, sei lá, exemplo assim, poxa, se eu... Eu não gosto de falar política, mas enfim. Cara, no meu meio de jovem, de 17 anos, todo mundo é de esquerda. Se eu for de direita, eu estou fora do grupo. Então, assim, eu vou ser obrigado a fingir que eu sou de esquerda para poder estar dentro do grupo. O jovem tem muito isso, tá? Todo mundo tem um pouco, assim, de senso de pertencimento a algum grupo, mas o jovem tem muito isso aí. Então, assim, a partir do momento, tá, Yuri, que ele fala, vou cuidar de mim, não vou mais sair com aquela galera, não quero por um tempo saber de mulher, preciso acertar minhas finanças, ele vai ser taxado de egoísta, cara. Eu gosto do egocêntrico, porque, assim, cara, eu centrado em mim mesmo, mas ele vai ser taxado de egoísta. De não se preocupar com os outros arrogantes. Exato, ai, você é folgado, você é arrogante, você só pensa em você, entendeu? O que que eu penso sobre isso? Cara, no final do mês, ninguém paga suas contas. No final do mês, ninguém vai assumir nenhum B.O. por você. Então, você precisa, sim, em algum momento da sua vida, cara, cuidar de você como homem, principalmente. Então, assim, você tem que olhar para você e dizer, cara, eu tenho cinco pontos para acertar na minha vida. Vou trabalhar nelas. Dá para você fazer isso conciliando a vida social, conciliando o trabalho. Dá para fazer tudo isso com equilíbrio. Se, em algum momento, você precisa fazer isso, cara, de uma forma 100% focada em você, faça. Porque ninguém vem te salvar. Então, assim, essa mentalidade, assim, quando a gente desce, né, tem cara que toma um choque. Porque o tempo todo, com 40 anos, o cara, tipo, tinha uma mãe que passava a mão na cabeça dele e cuidava dele, entendeu? Quando ele entende que ele está sozinho na vida... E, na verdade, essa é a real. Essa é a real, entendeu? Então, assim, que ele vê que ele está sozinho na vida, fala, cara, puta merda, velho. Perdi 40 anos. E que eu falo para os caras assim, tá, Yuri? Você não perdeu, cara. Tipo, você pode começar quando você quiser. Deu tudo errado. Com 60 anos, recomeça. Você está vivo ainda. Dá para recomeçar, entendeu? É. Então, esse é o ponto importante, assim, cara. É não delegar a responsabilidade do trabalho para ninguém. O trabalho é teu. O trabalho interno é seu. E, cara, a projeção externa também é sua. Ninguém vem te salvar. Você tem que fazer essa parada por você, entendeu? Com certeza. É. Aquele negócio mesmo, né? A gente, no fundo... Inclusive, é o seguinte. Até os seus pais, que criticam algumas coisas suas, eles estão cuidando da vida deles. Eu estou com 39 anos. Meu pai está na vida dele. Meu pai está com muito mais idade do que eu. A minha mãe também é bem mais velha que eu. Já está aposentada. Meu pai ainda é empresário. Não aposenta mais. Está lá tocando a vida dele. Ele pode até parar um momento da vida dele e falar assim, filho, eu vou te dar um conselho tal, tal, tal. Depois ele sabe cuidar da vida dele. Então, você tem que cuidar da sua vida. Ninguém vai te salvar no fim do dia. Isso não acontece. Isso é filme. Perfeito. Exatamente. É isso aí. Isso é filme, exatamente.